Seguinte, tava super ansiosa pra esta pauta e tava com saudades dela, nossa queridíssima nutricionista Paulinha Castilho, bem-vinda. Obrigada, Carol. Você tá bem? Como é que estão suas meninas? Ai, agora tô na escola, né? Agora tá mais tranquila. A tranquila já tá na escola? Não, não. A Bia tá na escola agora. Mais duas em casa de férias, trabalhando ainda, porque a gente vai tirar férias só depois, né? Negócio não é brincadeira. Nossa senhora, por isso que eu dei uma sumida aqui. Não, mas tá lindo. E olha, gente, o assunto é super legal. Eu vou falar o nome certinho, então é chamado de Detox Keto-Planted, que é então a questão da dieta cetogênica para veganos, que parece uma coisa simples, mas não é. Mas antes da gente entender a respeito destes alimentos, qual é a recomendação, orientação, vamos começar do início, que a Paulinha vai dar uma explicação pra todo mundo, então, ter mais informações a respeito de cetose. Queria que você começasse do início, então. O que é, né, como o corpo faz isso e por que que pode ser positivo? A cetose, a gente, o nosso organismo, ele usa como principal via, né, de queima de energia, o carboidrato. Então, quando a gente tem uma dieta normal, entre aspas, o que é uma dieta normal? Ela é normoglicídica, ela tem uma quantidade normal de carboidratos, normoproteica, que tem uma quantidade ideal de normal de proteínas e de gorduras também, que é a normolipídica. Quando a gente tem que entrar em cetose, a dieta deixa de ser normoglicídica, que é uma dieta que tem quantidades normais de carboidrato e acaba sendo hipoglicídica, que são as dietas hipoglicemiantes, famosas low carbs. Ok. Só que a low carb, ela aceita uma quantidade de carboidrato mínima pra ser considerada low carb e máxima. A cetose tem também uma quantidade pra ser considerada mínima e máxima, que seria de 20 gramas de carboidrato líquido. O que é 20 gramas de carboidrato líquido? É quando eu tenho, por exemplo, eu tenho 100 gramas de morango, só que nesses 100 gramas de morango, vou dar um exemplo, ele só tem 15 gramas de carboidrato. Então, esse é o carboidrato líquido, não é o peso do alimento, é a quantidade desses nutrientes que tem, né? De carboidrato. Em tantos gramas. Exatamente, em tantos gramas. Entendi. Então, pra entrar em cetose, o corpo precisa ter, no máximo, 20 gramas de carboidrato líquido na dieta. Se ultrapassar, ele sai de cetose. Ele sai de cetose. O que é a cetose? É a produção de corpos cetônicos que nosso organismo gera na ausência do carboidrato pra que ele entenda que a sua via principal de queima energética não é mais vinda do carboidrato, ela é vinda da gordura. E aí você tem um emagrecimento mais acelerado, né? Principalmente as pessoas que têm aquele efeito platô na dieta, né? Que não engorda, mas também não emagrece, parou, né? Principalmente aquelas pessoas que estão naquele processo contínuo de emagrecimento. Pra que o corpo use novas estratégias pra, eu brinco, né? Pra ressuscitar, né? A corda, dar aquele chacoalhão. E é uma estratégia nutricional. Então vamos supor que eu tenho um paciente que ele não tem nenhuma restrição. Ele é um paciente que consome carne, peixe, frango, consome laticínios. E ele não é vegetariano. Ele pode fazer essa dieta como uma estratégia nutricional por uma semana, duas semanas. Tá. Lembrando que o foco é emagrecimento, não é hipertrofia. Então são estratégias diferentes. Pra quem quer, pra quem busca hipertrofia, aí a gente pode associar uma dieta mais vegetariana, porém com a suplementação vegetariana. Tá. Que aí entrariam as proteínas de arroz, de ervilha, né? Tá. Pra associar junto na dieta. Mas se eu realmente quero desintoxicar, desinflamar ou até mesmo fazer um consumo mais consciente da alimentação, que eu acho que com a pandemia é o que trouxe toda essa transformação e conscientização da alimentação, o consumo de proteína animal, a gente sabe que é um grande problema ecológico, né? Então seria uma alimentação mais consciente, tem a famosa segunda sem carne, né? Um equilíbrio, né? Pra quem ainda consome e pra quem é vegano. Aí seria, pra quem é vegano, a gente usaria como estratégia de emagrecimento. Por quê? Muitos veganos, eles comem lindamente. Bem, só que nem sempre é a quantidade ideal de carboidrato. Por quê? Você acaba excedendo, por tirar um macronutriente, que é a proteína, excedendo em carboidrato. E isso realmente acaba sendo um tiro no pé, pois as pessoas aumentam a glicose, a glicemia, aumenta a insulina e aí a tendência é você ganhar mais peso. Ou ter mais gordurinha localizada. Exatamente. Barriguinha, né? Colote. Colote, exatamente. Ou até alterações de triglicérides, pré-diabetes. Então a gente precisa realmente melhorar e reestruturar essa dieta. Dá sim pra fazer a cetose pra vegetariano, só que aí esse índice de 20 gramas líquidos de carboidrato, ele muda pra 20 a 70. E aí a gente controla naqueles medidores, mas aí tem que ser um acompanhamento médico, tá gente? É, a gente não faz. Nutricional também. A Paulinha vai contar, claro, né, como isso tudo começou, enfim, o porquê e os alimentos permitidos e até um pouco de quantidade que eu acho super legal. Mas, antes ainda da gente partir pros alimentos, uma pergunta. É uma estratégia de emagrecimento, então prolongar aí uns 10, 15 dias pra pessoa ver um resultado, isso é animador, né? Agora, pra quem já tá no peso, pra quem pratica atividade física, né, e tá ali tudo bem, uma vez por semana é legal entrar em cetose? Como é que é isso? É, uma vez por semana não, seria uma semana. Tá, tem que ter pelo menos uma semana. Uma semana, sete dias ali, corridos, né, não pode fazer sete dias, um dia sim, um dia não. O ideal seria uns sete dias corridos. Estudos mais recentes têm mostrado que a cetose já começa a partir do primeiro dia que você faz, né, não 100% tão efetiva a ponto de mudar o metabolismo e ter uma queima de gordura considerável, mas você já entra em cetose, então você já começa a perceber que você tem uma frequência maior no banheiro pra urinar, né, porque realmente é o carboidrato que aumenta a retenção de líquido, então você começa a desinchar mais rápido. Você tem uma mudança até na textura de pele, melhora o sono, melhora, melhora tudo, a sua exposição, concentração, então você vai usar isso como uma estratégia desintoxicante, uma estratégia anti-inflamatória e melhorando, claro, o consumo consciente dos alimentos, que eu acho que a sustentabilidade tá aí também como um, chamando bastante atenção das pessoas, pra que você consiga equilibrar tudo. Então essa alimentação realmente não é restrita só pra vegetarianos, ela é pra todo mundo que quer melhorar a alimentação e ter esses benefícios anti-inflamatórios. Muito bom, vamos apresentar então, né, os grupos alimentares e as quantidades pra gente entender. Então aqui, é claro, não vai ter nada de origem animal, a gente tá falando de uma dieta cetogênica para veganos. Quem não é vegano vai se beneficiar também dessas dicas, só que ainda vai ter a proteína de origem animal. Sim, os vegetais, os ovos lacto-vegetarianos também podem, ou se não, as pessoas que gostam de consumir peixes também, né, elas conseguem ter esse benefício trazendo esses alimentos pra alimentação, é mais fácil, mas eu quis trazer o mais difícil. Então vamos pro mais difícil, vamos pro mais difícil. O frango já não entraria, é mais o frango, o queijo, porque aí é o ovo lacto-vegetariano, que tem gente que tem, consome o peixe também, que tem até uma outra nomenclatura. Ah, entendi. Mas a carne vermelha e branca, assim, com a necessidade do peixe, aí a gente tira. Mas vamos pro mais difícil, então. Vamos, vamos. Que grupo que você quer começar? Eu quero falar do remédio que todo mundo tinha que tomar de manhã, em jejum, pra quem quer trazer um benefício mais anti-inflamatório e antioxidante. Todo mundo fala, ai Paula, o limão emagrece em jejum e etc e tal. Gente, isso são estratégias que tem que ter uma dieta totalmente minuciosa, mas o que eu posso dizer é que ele é um perfeito alcalinizante pra corrente sanguínea, ele vai deixar o seu sangue mais fluido, ele funciona como um adstringente anti-inflamatório. Quando a gente associa dentro desses shots, né, um limão espremido com gengibre, cúrcuma, a cúrcuma, ela melhora a absorção quando a gente coloca um pouquinho de pimenta, né, eles vão funcionar como varredores do teu organismo pra tirar todas aquelas impurezas, né, ou produções de radicais livres pra limpar o teu sangue, né. Aliás, a cúrcuma tem vindo, tem chamado bastante atenção porque ela tem uma capacidade imensa de redução do colesterol, e aí você pensa, poxa, se ela consegue tirar a gordura do meu sangue, imagina o que ela faz no meu corpo. Sensacional. Então você consegue se beneficiar. É uma pitadinha, né, Paula? É uma pitadinha. É uma colherzinha de café, né, aquela menorzinha. Numa quantidade assim de limão. Numa quantidade de limão, é um limão espremido, é o que eu brinco, é pra tomar igual tequila, tá? Tá, virou, engole, não sente o sabor, é um remédio, ninguém falou que ia ser bom. É isso, mas vai, ó, tamo no nariz, fecha o olho e lá. É, e chazinho também. Eu gosto muito do chá verde pra desintoxicar, o chá verde tem uma substância chamada epigalocatequinas, que vão fazer toda a parte de redução de inflamação. Então, as catequinas do chá verde, elas ajudam a tirar a gordura localizada e não deixar ela formar. Entendi. Então, além dela eliminar, ela não deixa que aquilo se forme. É claro também que não tem como comer um prato de feijoada e tomar um chazinho, né? Não vai adiantar muita coisa. Mas, às vezes, aquelas, pra uma pessoa que tá nesse processo de emagrecimento, de desintoxicação, que conta calorias, às vezes, porque chega uma hora que fica tão difícil e que a gente precisa usar algumas estratégias e ferramentas, acho bacana associar o chá verde até umas quatro da tarde, claro, pra pessoas que não tem nenhum tipo de problema cardíaco. Perfeito. Há vontade isso aqui? Mais ou menos. Tô vendo uma batata, tô vendo abóbora, ué, e não sai de ser tomatinho, que pra quem não é vegano e tal, enfim, tem a proteína de origem animal, já me disseram que tira da cetose o tomate. Então, tira se você ultrapassa desses 20 a 70 gramas, tá? Então, você pode usar, vamos supor que você faça uma estratégia, é que os grãos, normalmente o vegetariano, ele consome bastante grãos, então ele vai ter bastante consumo, né, que é o grupo que tá ali na frente. Aqui, ó, os grãos. É, o feijão, a lentilha, o grão de bico, né, tem a soja, então eles têm uma demanda de carboidrato, né, pensando na quantidade alta, que a gente, às vezes, não vai colocar todos os dias. Ah, então eu tô com vontade hoje de comer um pedacinho de batata doce, então tira os grãos e vai trocando o cardápio. Agora, quanto? Só pra pessoa ter uma ideia, tá? Se a pessoa quisesse a quantidade dela que pode, pra não sair de ser tomatinho, só em grão de bico. Tem duas ou três colheres de sopa, tudo vai depender de peso e altura. E aí ela já não pode, então, comer o tomate, a abóbora. Exatamente, aí a gente vai fazer nos lanches intermediários, a gente coloca um iogurte vegano, por exemplo. A gente já vai usar mais as sementes, né, de abóboras, castanhas, porque as sementes, né, de maneira geral, linhaça, abóbora, castanha, semente de girassol é fantástico. A gente vai associá-las aos iogurtes ou leites vegetais, que pode bater com fruta. Mas as frutas que a gente vai usar seriam o coco, o abacate, que tá aqui, e as frutas vermelhas, que tem um índice glicêmico bem baixinho. As vermelhas pode comer um pouquinho mais. Exatamente. Agora, tirando, por exemplo, tomate, abóbora... E batata doce. E a batata doce. Abobrinha. Abobrinha. Gente, abobrinha é tudo, né? Abobrinha é tudo. Tanto é que eu trouxe... Pode comer cinco abobrinhas. Eu tava conversando com a Ju lá, né? Ela falou assim, nossa, Paula, é que eu adoro essa dieta, me sinto muito bem consumindo essa dieta, mas eu não tenho tempo, eu falei. Até a Glau chegou lá, ela falou assim, nossa, até que tem bastante coisa pra comer, eu achei que era só planta. Eu falei, não, tem bastante mesmo, é que as pessoas, às vezes, por não conhecer ou por não ser o hábito delas, realmente acabam limitando essa informação. Mas eu falei pra ela, eu também não tenho tempo, aí eu... Cadê ali o macarrão? Tá na sua frente. Aqui. Por isso que eu já compro pronto. Então, já compra a abobrinha desfiadinha, faz ela com molho pesto, né? Sim, delícia. Faz, até falei pra ela, da berinjela, a gente pode fazer a... Ai, esqueci o nome daquelas torradinhas. É... Ela como base? É, como base. Ao invés do pão, você coloca a berinjela. É, brusqueta, exatamente. Aí você faz com a berinjela, né? Coloca um queijinho, pode colocar um homus embaixo, colocar um pouquinho de queijo, de tofu por cima ou até mesmo parmesão, se não se consome os laticínios. Joga por cima a sementinha de abóbora salgada, né? Então, assim, dá pra fazer, só que tem que estar pronto. Não, e o mais importante, pelo que eu tô entendendo aqui, Paulinha, é que a gente precisa dessa contagem muito precisa de um profissional de nutrição. Sim. É feito pelo nutricionista. Acetosa. A conta tem que ser exata, o consumo. Então, uma dieta que pode dar um trabalhinho no sentido assim, mas só por duas semanas, vai? Ah, pra mais é um trabalhinho gostoso. É, é, porque vai vendo o resultado, né? Exato. Aí você pesa e tal. E além de tudo, ainda tem que ter a soma calórica, certo? Exato. Então, aí, nessa questão da soma calórica, né? A gente faz a parte do exame de bioimpedância, vê lá certinho a taxa metabólica e calcula a dieta em cima dele. Dentro dessa quantidade e velocidade do metabolismo, que é a prescrição dietética, a gente separa esses 20 gramas. A gente começa com 20 gramas de carboidrato, vai medindo pra ver a questão da cetose, a gente ensina tudo isso. E tem pessoas que vão entrar em cetose com 70 gramas de carboidrato. Sério? Né? Então, assim, tudo depende de peso e altura. Ah, loucura. Imagina, o Marcos tem 1,85, o meu marido. É claro que a quantidade de carboidrato dele vai ser muito maior que a minha. Sim, 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 sim. Então, é muito individualizado. Então, tem gente que, às vezes, faz cetose. Ah, eu jamais conseguiria fazer cetose com 70 gramas. Né? Eu entro em cetose só com, entre 20, às vezes até 15. Que interessante. Eu não entro porque eu tomo meu vinhozinho. Mas, senão, eu entraria, porque eu não, eu realmente, o meu carboidrato é bem, você falando assim, eu já, é bem baixo. É, o... Mas eu como tomar. Você já segue. Você já segue. Eu como tomar. Eu como tomar. Uma linha. Mas os destilados, nesse caso, eles têm uma quantidade de carboidrato menor, né? Então, tem até o uísque, por exemplo, o gin, mas isso é uma outra conversa. É outra conversa. Vamos falar de desintoxicação, fator anti-inflamatório. É que, claro, né? Porque eu sei que tem muita gente que assiste que também gosta da tacinha, tem vontade e tal. Enfim, o vinho acaba ultrapassando um tiquinho. Exato. Mas nada impede de você, às vezes, fazer uma alimentação assim durante a semana e no final de semana. comer carne, consumir alimentos com mais índice glicêmico maior, consumir uma taça de vinho, né? Tudo, gente, é equilíbrio. É verdade. Nada aqui é para ser restrito, porque toda restrição pode gerar uma compulsão e a gente não quer ninguém compulsivo. E que pode gerar problema, né? Exato. Vamos colocar perguntinhas. Ai, que linda essa foto, né? Perguntinha do público. Olha lá quem escreveu para a gente. Aproveitem. Natália, obrigada. Um beijo. Pode substituir o chá verde por outro, porque tem o labirintite. Qual outro será que é? É, a labirintite, você pode ter sensibilidade à cafeína. Então, não necessariamente pode ser o chá verde, mas qualquer, até o café, o chá de hibisco, qualquer chá estimulante pode provocar. O que acontece com o chá, gente? Vocês precisam saber fazer, tá? Tem muita gente que deixa o chá, liga lá o fogo, né? Deixa a água ferver. E tem gente que joga a erva com a água fervendo. Aí você queimou a erva e ela vai te soltar toxina. Entendi. E tem gente que deixa lá, desliguei o fogo, né? Vou deixar a erva lá e não abafa. Os fitoquímicos evaporaram. E tem gente que abafa e deixa lá a erva e vai fazer outra coisa. Lembra daqui meia hora e aí vai consumir a quantidade de fitoquímico muito forte. É um ritual. Exatamente. Você tem que estar ali de 5 a 7 minutos no máximo. Por quê? Essa labirintite pode ser o excesso de fitoquímico que saiu ou simplesmente uma sensibilidade à cafeína. Então, qualquer chá estimulante pode provocar isso. Mas existem outros chás anti-inflamatórios que são muito legais, que eles não são estimulantes, que é a erva doce, né? Chá de mulungu eu gosto bastante porque ajuda a baixar o cortisol. E hoje em dia, né? Se for pensar, principalmente em São Paulo, tá todo mundo meio estressado. Então, assim, existem chás anti-inflamatórios, mas eu gosto muito do chá de melissa, chá de mulungu, de erva doce, capim-limão. São chás que eu colocaria aí. Tem mais. Olha lá. Obrigada, Rose. Um beijo. Não consigo tomar shot em jejum. Se tomar entre café da manhã e almoço, ainda traz benefício? Não tanto quanto o jejum, mas sim. É porque quando a gente tá em jejum, nosso corpo absorve muito mais rápido e ele não tem interferência com nenhum outro alimento. Ele não compete pela absorção de nenhum alimento. Então, realmente, ele vai ajudar, ele vai absorver mais bioativos, né? Pra você conseguir o resultado benéfico. Se você conseguir, pelo menos, um jejumzinho de umas duas horas e meia ou três, entre uma refeição e outra, aí seria bacana. Melhor. Mas aí você espera em torno de uns 20 minutos pra fazer a refeição. Paulinha, se a gente fizer, né, tiver aí com acompanhamento, hein, gente, voltamos a colocar isso de forma muito... A gente tá contando o que que é aqui pra você, né, conversar com o profissional e ver se pode ser uma estratégia. Mas vamos lá. Se a gente treinar em cetose, a gente aumenta ainda mais a queima de gordura? Potencializa sim, tanto é que essa é uma dieta pra perda de peso. Ela tem o foco em perda de gordura, não de hipertrofia, tá? Se a gente for... Se eu tenho um paciente que ele quer fazer uma... Entrar em cetose, mas ganhar massa muscular, aí eu vou ter que entrar com uma suplementação. Tá. Só com a alimentação eu vou... Eu vou extrapolar em carboidrato. Não tem. Então, normalmente, os suplementos, eles têm em torno de 24 gramas de proteína pra 1.2 de carboidrato. Entendi. Então, eu consigo, porque eles são liofilizados e tiraram o que ele tinha de melhor. Então, eu consigo controlar. Então, sempre vai ter que... Tem gente que fala assim, ah, eu não quero suplementar. Mas se for fazer uma dieta pra cetose, não tem outra saída. Tem que suplementar. Tá aí. Tem mais perguntinha. E vamos lá. Rouba, obrigada. Um beijo. Outra perguntinha. Na questão de probióticos e proteínas, os iogurtes veganos substituem os iogurtes de origem animal? Essa pergunta é legal. É, bem legal mesmo. Até... O público do Você Bonita demais, né? Eu sou orgulhosa, sim. Na verdade, Carol, não tem, eu não vi no mercado ainda, nenhum iogurte com probiótico vegetariano, tá? Então, vegano, enfim. Aí você vai ter que associar com os sachês os lactobacilos, tá? Isso dos veganos. Mas quem é ovo lacto vegetariano pode consumir os iogurtes com probióticos, que já vende no mercado, ou senão a gente manipula um sachezinho com a... Aliás, gente... Conta, conta. Aliás, olha. Ela tá lembrando. Aliás, saiu uma cepa muito legal de probiótico, né? Que ela é manipulada pra emagrecimento. Jura? É, porque é comprovado, a gente sabe hoje, já tem tempo, que a microbiota de pessoas com sobrepeso e obesidade é diferente de uma pessoa com eutrofia. Por isso que tem gente que fala assim, nossa, come, come, come e não engorda, né? Tem a questão do metabolismo, sim, mas tem a questão da microbiota intestinal. Quando a gente tenta modular esse intestino, por isso que a modulação intestinal é fantástica, a gente consegue repovoar essas bactérias do intestino, fazendo com que ela melhore a microbiota e absorva melhor os nutrientes. Entendi. E a pessoa consegue manter um peso mais adequado. Que coisa boa, deve dar até mais saciedade comendo menos. Muito, e aí tira aquela sensação de empachamento, estufamento, gases, cólicas, intestino preso, mais digestão, um monte de coisa. Bom, você volta pra contar dessa cepa nova. Vamos fechar com uma, vou ler pra vocês aí que escreveram pra gente, olha lá. Paulinha sempre arrasa. Paula, obrigada também, ó, um beijo pra você. Sou vegetariana há mais de 20 anos e fiz a dieta cetogênica em 2018 e deu muito certo. Repito sempre. Então, depois que a pessoa pega... É, vira um hábito. Ela consegue inserir na rotina quando precisa, dá aquela secada, enfim. Eu falo pras pessoas, a última semana do mês faz um detox, né? Então, a última semana do mês você faz um planejamento alimentar melhor, tenta substituir. E aos pouquinhos, gente, substituam as coisas da casa de vocês. Troquem as gorduras por gorduras boas, usem o azeite, a manteiga ghee, o óleo de coco, né? Que a gente tem ali embaixo. Troquem aquelas... Por exemplo, tem muita gente que usa granola. Deixa eu só passar a sua coisa pra... Senão não vai dar tempo. Arroba NutriPaulaCastilha, arroba NutriPaulaCastilha. Isso aqui não pode contar, minha amiga. E o telefone, o WhatsApp, 981044129, 8104412. Mas vai lá nas redes sociais, depois você coloca mais conteúdo desse. Coloco. Que acabou aí, ó, acabou. Tinha tanto tempo, a gente vai falando, né? Beijo, gente. Obrigada. Até amanhã.